Eu sou a Rafa e no momento eu não tenho um produto. Eu trabalho como agência de marketing, presto serviço para alguns clientes e com o meu trabalho eles faturam muito todos os meses. Mas agora, a partir de agora, eu terei o meu e-commerce de prata. O evento está sendo incrível, é realmente um divisor de águas. Já participei de alguns eventos da Sabrina e é sempre assim, você sai com muita motivação e muito gasto. Eu resolvi entrar na mentoria porque eu acredito que junto das pessoas certas eu posso economizar tempo e dinheiro. Então, de fato, é um investimento que eu estou fazendo no meu negócio. Eu preciso de direcionamento e eu sei que aqui eu vou ter. Então, realmente, é para encurtar o meu tempo para eu economizar porque é de fato um investimento que eu estou fazendo no meu negócio. Divisor de águas. Realmente é um divisor de águas. Eu acredito que hoje é um marco na minha vida. A partir de agora é só uma crescente muito grande.